É isso aí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinal com a mão aí, por favor, que maravilha. Olha só, gostaria de agradecer a oportunidade, primeiramente, o Jordano, por ter feito essa ponte aí, a professora e diretora Evelize, com a vice Patrícia, a nossa querida dos sopros, a Amanda, que fez essa ponte total para a gente estar participando aqui. Eu queria compartilhar a tela aqui, será que eu vou compartilhar aqui, ver se vocês estão vendo aqui. Gente, esse pessoal entrando aqui direto, vamos ver, vai dar jeito. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Estão? Sim, sim. Maravilha. Eu não consigo ver vocês se eu ficar com a tela, não tem problema, né? Eu fico aqui, olha só, o pessoal entrando aqui. Vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Thiago Guimarães, eu sou saxofonista, eu moro em Santos Dumont, Minas Gerais, ao lado de Juiz de Fora. Leciono aqui também, no município, e acho que há uns dois anos eu leciono no Conservatório de Juiz de Fora. Aqui em Santos Dumont é uma escola de música, na verdade, que eu leciono, mas no Conservatório de Juiz de Fora eu leciono há dois anos e lá fiz grandes amizades e, por isso, estou aqui hoje. Eu quero agradecer por isso e eu dou aula há 15 anos e durante esses 15 anos a gente desenvolveu essa metodologia de organização dos estudos musicais na base de sete pilares, que nós chamamos de sete pilares essenciais para a evolução de um músico, do músico contemporâneo. Então, se vocês puderem pegar aí um caderno, uma caneta, uma folha... Nossa, ruim demais porque eu não vejo vocês. Meu Deus, isso é horrível. Peraí, gente. Alguém tem alguma dica para me auxiliar aqui? Como que eu faço? A única forma que tem, você tem que ter dois monitores, cara. Aí você joga uma apresentação em um. Infelizmente, não tem como aí, tá? Ô, Tiago, você pode também fazer dois logins, um do seu celular e no computador. Ah, sim. Mas eu acho que vai ficar muito... Eu não sei se eu vou conseguir essa expertise agora, mas está ótimo. Se vocês estão vendo meu monitor, está ótimo. Tiago. A gente pode... Oi. Fala, mana. Desculpa, te interrompera tudo bem? Nada. É, deixa eu te falar. É porque a gente teve... Obrigada, Denise. A gente teve essa questão, né, de não poder liberar e a gente conseguiu avisar para mais pessoas agora. E aí eu sei que é você que está liberando aí. Se você quiser esperar uns cinco ou dez minutos para dar tempo de chegar mais gente, você mesmo aceitar as pessoas aí. Ah, sim. Porque você está aceitando, não é? Quem está ingressando agora? Agora, então. Aí talvez fique meio complicado esperar mais uns cinco minutinhos sem iniciar. Não sei. Acho melhor. O que é que vocês acham, gente? Se é isso que mandam. Eu estou à disposição de vocês totalmente aqui. É, o pessoal está falando no chat. No chat. Cadê? Ótima ideia. Espera. Só mais cinco minutos? Bacana. Olha. Então vamos esperar. Eu queria... Enquanto é isso, deixa eu arrumar, porque eu gosto de ver pessoas. Embora vocês estão todos com uma fotinha, né? Mas está ótimo. Deixa eu ver aqui. Aí, o pessoal está entrando. Maravilha. Antes, então, da gente começar, alguém quer compartilhar alguma coisa de vida profissional em relação aos estudos? Que é interessante eu ter um gancho assim. Alguém, se for, quiser se pronunciar, falar com relação aos estudos, né? Independente do instrumento. Pode ser qualquer instrumento em qualquer nível musical. Essa metodologia que eu vou apresentar para vocês, ela independe. Ela pode ser para qualquer instrumento e qualquer nível musical também. Então, se alguém quiser compartilhar alguma coisa de estudos musicais, como que é a rotina, seria interessante. Se tem alguma dificuldade, o que vocês sentem de empecilho na hora de estudar? Gente, é muita gente aqui. Alguém quer? Ninguém se pronuncia. Vocês são professores também. Não, ninguém está afim de falar. Ninguém. Quem falou? Alexandre, de Ituiutava. Alexandre, então é você, Alexandre, de Ituiutava. Alexandre, você toca o quê? Então, o meu instrumento do conservatório é violão, viola caipira. Mas sou apreciador também do canto, né? Estamos no conservatório, esse ano estou fazendo 20 anos só de conservatório. E é locutor de rádio de qual estação mesmo? Rapaz, já trabalhei com um pouco de locução, mas eu trabalho com parte cerimonial. Aí, por isso que vai dessas... Aí parecem as vozes de homem, né? Deu para notar aqui que você tem a voz de locutor. Obrigado. E já eu cumprimento você aí pelo tema da discussão. Acho que vai ser muito útil para todos nós, igual você mesmo mencionou. Que vai desde o menos experiente ao mais experiente. Total. É um tema muito bem-vindo. E eu, pelo menos, estou aqui de ouvidos abertos, de coração aberto, para estar ouvindo aqui as suas experiências, a sua aula, com todo carinho aqui. E espero que os outros colegas agora falem. Se não, deixa eu passar vergonha. Você falou um gatilho importantíssimo, que é coração aberto. Quando a gente fala sobre organização dos estudos, tem que estar de coração aberto mesmo, porque a gente vai tocar na rotina, né? Na sua própria rotina, no seu dia. Como você lida com os estudos. Então, a gente entra numa palestra dessa, numa oficina dessa, com uma forma rígida de estudos, a gente tende a realmente olhar com um olhar meio, poxa, será que dessa forma funciona? Então, assim, é coração aberto, pegar tudo que é possível aplicar na sua rotina e aplicar realmente, viu? Porque funciona. E a gente vem, assim, principalmente quando passam-se os anos, a gente vai ficando mais velho, só apenas dando aula, aquela fase de estudo que nós tínhamos no tempo de universidade, da licenciatura, eu não sei se condiz com o que você vai falar agora, a gente tinha uma, como é que fala, um ritmo diferente. E as realidades da gente vão mudando, vão transformando, e família, e vida, e tudo mais, e isso muda a nossa rotina. Mas aquela chama do estudo, da vontade de desenvolver tudo, a gente tem, eu acho que a gente tem que ter. E a gente ainda tem. Só que a vida muda os caminhos da gente, infelizmente, né? As coisas não são como nós, às vezes, gostaríamos de ser. Igual a gente estava participando mais cedo da mesa de violão mais específico, cordas dedilhadas. Sim, sim. Aí estava falando lá do finger style, finger style que está acontecendo agora, e os meninos estão questionando isso, então, são as realidades que estão... Ah, agora está aparecendo meu nariz aqui. Agora apareceu. Que estão acontecendo agora. Perdão. E a gente está de choque com isso, né? Estilos, gerações diferentes, nós pertencemos àquela geração, assim, nós que eu digo, nós que depois dos 40, pertencemos àquela geração de estudos, de cultura diferente, e agora um menino de 11 anos, esse ano, há um mês atrás, me perguntou, professor, eu quero fazer finger style. Aí eu falei, meu filho de Deus, aonde você tirou isso, cara? O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fui pesquisar isso tudo, falei, gente, com isso é violão, é estudo erudito, né? Só que os americanos transformam isso, de uma tal forma, e chega para os meninos, nessa forma e tudo mais, a gente tem que se adaptar a isso daí. Enfim, isso mexe tanto com a cabeça da gente, né? Mas, às vezes, a gente tem saudade de tocar os vila, os bar da vida, aquelas horas que permaneciam tocando e tudo mais, mas, beleza, eu não quero falar mais, senão eu devo estar falando besteira já. Tá, não, Alexandre, muito obrigado pela sua palavra, viu? E é muito importante isso que você fala, porque é o início da oficina, é isso, o início dessa palestra é mais ou menos isso. Vou começar, gente. Então, a gente pode iniciar? É rapidinho, Thiago. Pode, quem? Camila! Pode falar, tipo, uma... Só para te falar, que você falou que queria ficar vendo as pessoas, às vezes eu faço assim, quando eu estou dando aula, eu coloco a apresentação em PDF, aí eu reduzo, eu consigo ficar com a apresentação e vendo as pessoas ao mesmo tempo. Não sei se você quer tentar, ou se é importante ser no PowerPoint. Você entendeu? Aí você vai reduzir o PDF, e você vai conseguir ver a tela ao mesmo tempo. Nossa, Camila, foi um anjo. Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver. Ó, vê se fica bom para vocês, porque tem que ficar bom para vocês. Para mim é confortável ver as pessoas, porque eu preciso disso, sim. Isso aí é meu... É isso aí, aí você reduz para você. É isso aqui? É só que no caso, você vai colocar para apresentar o PDF. Você para essa apresentação e coloca para apresentar o PDF. Ah, para a apresentação. Deixa eu parar aqui. Isso, aí agora você põe o PDF. E ajeita sua tela igual... Aqui só aparece... Então, aqui só aparece tela inteira. Não aparece aquela opção PDF. Não, aparece... Tem três opções aí. A tela inteira, e tem mais outras duas. Não tem, não? Não, o meu aqui só é a tela inteira. E eu acho que eu sei por quê. Porque eu estou com Safari, não estou com Chrome. Agora que eu não entendi para isso. Mas está ótimo, gente. Não tem problema nenhum. Tá bom. Camila, é isso aí. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer dessa forma mesmo, de tela inteira. Se alguém quiser falar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade. Mas vamos lá. Deixa eu arrumar aqui novamente. Pronto. Vocês estão vendo bem aí. Isso que importa. Se alguém me dá um ok, que eu não estou vendo vocês. Estão vendo bem? Sim? Estamos sim, Tiago. Maravilha, Amanda. Obrigado. Gente, então vamos lá. Vamos iniciar agora o oficial. Essa abertura foi irreverente, precisa, né? E queria agradecer, já agradeci. Meu nome é Tiago Guimarães. E esse aqui, essa é a metodologia dos sete pilares. Como que a gente chegou nisso? Por conhecer a didática em sala de aula. Lidar com muitos alunos. E eu acho que o mais importante, viver na pele. Vou passar um pouquinho pela minha trajetória rapidinho aqui para vocês verem daqui a pouquinho. Como que eu cheguei nesses sete pilares. Porque não adianta falar assim, olha, a gente tem uma metodologia de organização de estudos na base dos sete pilares. E aí vocês perguntaram, mas como que você chegou nesses sete pilares? E por que que isso é tão importante hoje em dia? Eu, no início de abril, eu iniciei uma série de lives com essa metodologia, entrevistando saxofonistas do Brasil inteiro. E a gente fechou há duas semanas 50 saxofonistas entrevistados. E nesses 50, tem Nivaldo Ornelas, Mauro Senizzi, Marcelo Martins, Zé Canuto, Eduardo Neves, Ademir Júnior. Qualquer saxofonista, assim, de ponta que vocês pensarem no Brasil, eles estão aí nesses 50, assim. E ainda a gente vai fazer mais uma temporada. Mas o que que eu percebi nessas 50 lives que eu fiz com eles, são entrevistas falando da metodologia. O que que eu percebi? Que existem várias fases e épocas de músicos no Brasil. Existe uma época em que não tinha material didático nenhum. era muito escasso. E nessa época, qualquer material que chegava na mão deles, eles tinham um total investimento de atenção naquele material. Se chegava, às vezes, uma folha sequer de exercícios de pentatônica, por exemplo. Eles ficavam meses naquele exercício porque só tinha aquele material didático. Era um foco muito grande. E eles viam resultado nisso, porque onde tem foco, tem resultado. E aí, quando a tecnologia tomou conta de tudo, e vocês sabem muito bem disso, vocês veem isso, vocês são professores, veem isso dentro de sala de aula, como o Alexandre falou, o aluno chega já falando de coisas à frente. Hoje em dia, nós estamos sendo bombardeados com muita informação. É um excesso de informação que coloca a gente, assim, num desafio muito grande de ser focado nos estudos. Se eu falo de experiência própria, que mesmo a gente, com essa metodologia, a gente tem que se policiar diariamente, porque chega e-mail, chega notificação no celular de uma nova aula que saiu no YouTube. Então, se você não está focado e alinhado com os seus objetivos, os seus estudos, eles vão andando em zigue-zague. Você acha que está pegando muitas matérias que estão evoluindo, mas você está tendo aquele ditado que fala que é um mar de conhecimento com cinco palmos de profundidade. E o que a gente quer, às vezes, é ser profundo nos temas que a gente necessita. Então, hoje, mais do que nunca, é preciso organização dos estudos. E isso gera vários benefícios e demanda vários gatilhos a serem feitos. Eu vou começar a mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Vou começar a falar da importância que tem a organização dos estudos musicais. Porque a gente fala assim, tem um músico que toca muito, muito, muito mesmo, mas o cara não é organizado nada, o cara não está nem indo para estudar. Ali, às vezes, é uma facilidade extrema, o que não é realidade em muitos músicos. Eu, por exemplo, sou um músico que, se eu não ralar, eu não chego no resultado. tem gente que tem muito mais facilidade. E eu reconheço isso, e todos que, alunos que chegam perto de mim para perguntar sobre algo, eu faço essa explicação. Existem pessoas que têm mais facilidade, e existem pessoas que precisam estudar mais e mais e mais centrado para ter um resultado tão qual aquele que tem mais facilidade. Eu já tive dois tipos de alunos da mesma turma, uma experiência rápida, que eu vou falar para vocês. Um tinha muita facilidade, mas ele não ligava muito para a organização dos estudos. E o outro tinha, não tinha tanta facilidade, e pegava essa metodologia e estudava a FICO. Num período de dois anos, os dois estudando, eu percebi que quem não tinha tanta facilidade, evoluiu de forma muito mais eficiente do que o que tinha facilidade, não importava muito com a organização. isso deve ter uns cinco anos, seis anos que isso aconteceu, que eu vi isso no palco, essa diferença no palco, quando esses dois alunos, o que tinha facilidade, o que não tinha tanta facilidade, foram tocar no palco. E aí eu vi eles, eram dois alunos meus, eu vi ali na prática como que a organização realmente faz diferença a longo prazo. Então, eu vou falar para vocês aqui a importância da organização dos estudos. se vocês quiserem anotar, podem anotar. Vamos lá, primeira coisa, aumento na produtividade. Isso é o que todo mundo quer. O Alexandre na abertura mesmo falou que a gente, às vezes, depois que casa ou tem outros a fazer, ou pega um outro trabalho, a gente tem o tempo reduzido. Quando a gente tem o tempo reduzido e quer produzir da mesma forma com que antes, quando não tinha um tempo tão reduzido, a gente tem que melhorar o quê? A produtividade. A organização, ela faz isso. Aumenta a produtividade. Otimização do tempo. A organização, ela faz isso. Eu já vi muitos músicos que falam que estuda quatro horas por dia, cinco horas por dia, e na verdade, se você for consolidar tudo o que ele estudou em cinco horas, ele pode fazer aquilo tudo em uma hora e ser eficiente mesmo assim. então, é otimização de tempo. Mais foco nas atividades, isso é o óbvio, quando você é organizado você tem mais foco nas atividades. Sensação de bem-estar. Quando se tem tudo organizado, e aí, essa organização que eu proponho é algo que se escreve os progressos e você vê o que você fez o mês passado, as dificuldades que você tinha o mês passado e esse mês você está evoluindo, aquilo naturalmente dá uma sensação de bem-estar. É natural, é natural. Isso a organização promove para a gente e ativa a inspiração. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se acontece isso com vocês, mas quando o meu quarto, por isso que eu gosto de ver vocês, deixa eu ver aqui rapidinho vocês. Tem gente querendo entrar. Quando eu estou no meu quarto e está meio bagunçado, meio bagunçado, eu sinto meio uma coisa estranha, assim, quando chega um sábado que eu falo assim, eu vou organizar tudo, aí eu começo a organizar o quarto inteiro, deixo tudo limpinho, tudo, quando eu acabo, vem uma sensação de querer pegar um instrumento e fazer alguma coisa, é uma sensação de inspiração, isso a organização nos traz. isso é um dos benefícios da organização. Vamos ver? E olha aí. Consciência da evolução. Quando você é organizado, naturalmente, você tem consciência que você está evoluindo, indo para um ponto determinado por você na organização. Quando eu falo de organização dos estudos, gente, não é somente saber o que estudar ali na hora, não. não é isso, não. É ter a projeção do que você será daqui a uns sete anos, daqui a uns dez anos. Quando você é organizado, você tem a consciência da sua evolução. Isso é muito sério, gente. Tem gente que não sabe disso, não sabe. Então, a gente tem aí a metodologia dos sete pilares musicais, que é a organização dos seus estudos musicais. O que ela promete? Se vocês estão com papel aí, anotem, que isso é importante. o que essa metodologia promete? Ela promete uma evolução musical através de uma rotina de estudos que possui o CEP. Alguém já ouviu falar de CEP? Alguém entrou com o microfone aberto. Alguém já ouviu falar do CEP? Quem quer arriscar? Ninguém? Vocês podem participar. Deixa o negócio vivo. Marcelinho, você nunca ouviu falar. Seguinte, Marcelo, você está com o microfone ligado, não está? Não está. porque está vazando. Aí, eu acho que melhorou. O que é esse CEP? Vou falar para vocês o que é esse CEP. Essa evolução musical. Olha só, olha essa frase, gente. O que a metodologia dos sete pilares promete? Uma evolução musical através do quê? É uma rotina de estudos. Nada mais é do que uma rotina de estudos. mas não é uma rotina de estudos comum. Não é uma rotina de estudos comum. Às vezes você fala, eu estudo todo dia. E muitas das vezes, muitos músicos falam, eu estudo todo dia e não vejo que eu estou progredindo. Eu estudo todo dia e fico confuso na hora de estudar. Eu não sei qual método pegar. Eu não sei como fazer. Então, é isso. Rotina de estudos que possui o CEP. O grande segredo é esse CEP. Vou falar aqui para vocês o que é esse CEP. Consciência, eficiência e prazer. Se vocês tiverem um papel ou uma caneta, anotem essas três palavrinhas aí que isso aí é demais. Consciência, eficiência e prazer. Evolução musical através de uma rotina de estudos consciente, eficiente e prazerosa. Por que isso, Tiago? Vou explicar isso quase terminando o nosso encontro de hoje. Quase terminando, porque isso é o grande gatilho, é isso aí. Vou falar uma coisa com vocês aqui, rapidinho, rapidinho, coisa de cinco minutos. Eu vou fazer uma passagem rápida na minha trajetória pra vocês entenderem de onde vieram os sete pilares, tá? Quem que é Tiago Guimarães e como surgiram os sete pilares. Rapidinho. Eu comecei com 11 anos no conservatório aqui da minha cidade, Santos Mão, tocando flauta e piano. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu fui pra uma banda civil, essas bandas de interior da cidade, e aí lá eu conheci o saxofone, e comecei a tocar saxofone. Observem. Na banda e no conservatório, eu descobri três pilares que os professores lá, eles me passavam. eles passavam exercícios de sonoridade, passavam exercícios de técnica e passavam músicas. Banda tem um repertório imenso. Então, eu ali com 14 anos, 15 anos, descobri já três pilares. Eu não falava pilar, eu falava assim, conceitos, matérias. Eu tinha que estudar na minha cabeça de 14 anos de idade. Sonoridade, técnica e repertório. Eram as três coisas que eu tinha que estudar. Eu não tinha nem noção das outras, dos outros pilares. Banda e conservatório me trouxeram isso. Aí, com 16 anos, eu comecei a participar de orquestra, tem aqui, à esquerda, a Orquestra Vegas, que é uma orquestra daqui de Santos Dumont, e a Cassino Royale, que é de Juiz de Fora. Participei dessas duas orquestras. E, quando eu tinha 18 anos, eu fui para a Bituca, que é uma universidade de música, e olha só o que aconteceu. Quando eu fui para a Bituca, eu comecei a lecionar no conservatório da minha cidade e entrei em um grupo instrumental. Gente, olha as coisas que eu estou falando, porque vai fazer tudo sentido. Olha, fui para a faculdade, a universidade de música, comecei a lecionar e entrei em um grupo instrumental. Olha o que é a orquestra, o grupo instrumental e a universidade me trouxe. A improvisação. Eu saí da banda do conservatório da minha cidade e fui para a orquestra. Lá eu dei de cara com a improvisação. Eu tinha que levantar e improvisar. No grupo instrumental que eu tinha, tinha que improvisar também. E a universidade, que foi a Bituca, sou da primeira turma da Bituca, lá foi, assim, um divisor mesmo de águas para mim na questão do ensino da improvisação. Eu improvisava, mas muito intuitivamente. Mas eu percebi que aprofundar na improvisação seria crucial para mim para aquele momento da carreira. E eu não sabia que era para a vida inteira. Então, só aí tem quatro pilares. Sonoridade, técnica, repertório e improvisação. E olha o que aconteceu. Quando eu tinha 19 anos, eu comecei a estudar muito. Olha, tocando em orquestra, tocando em grupo instrumental, lecionando. Na universidade, eu comecei a estudar muito. Isso era janeiro, mais ou menos. E aí, estudando, tocando muito saxofone, me deu uma dor de cabeça muito forte. Muito forte. Eu parei de tocar saxofone, assim, falei, gente, o que aconteceu? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, hein? Não tem? Quando eu tive essa dor de cabeça, eu fiquei assustado. Eu parei de tocar saxofone e fui no médico. Aí fiz encefalograma, fiz um monte de coisa e não deu nada. E o médico falou assim, ó, procura um dentista. Eu fui no dentista e aí o dentista falou assim, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia no maxilar. Eu falei, cirurgia? Como assim cirurgia? vou ter que fazer uma cirurgia que se chama bucomaxilofacial. Eu falei, ah, não acredito nisso. E aí eu fui procurando dentista, dentista, para chegar em algum dentista e alguém falar assim, não, você não precisa fazer. Mas todos falaram o que eu tinha que fazer. Aí eu fui em Juiz de Fora, pesquisei o especialista nisso. Assim que eu entrei no consultório dele, ele falou assim, olha, seu caso é cirúrgico. Aí já era. E ele falou comigo, você vai ter que ficar um ano sem tocar saxofone. Eu falei, não acredito nisso. Eu dou aula de saxofone, eu estou na orquestra, eu estou na universidade, eu tenho um grupo instrumental, como é que eu vou parar de tocar saxofone? Ele falou assim, tem um pré-operatório que você não pode tocar. E aí, é o seguinte, o meu maxilar, essa parte inferior, era para frente, um pouco para frente. E eu nunca ia fazer essa cirurgia por estética, não me incomodava em nada. E aí, teria que fazer a cirurgia, organizar os dentes para depois cortar o maxilar e voltar com os dentes inferiores para trás. Olha aqui, eu tinha que ficar um ano sem tocar saxofone. Só que olha o que aconteceu. O que ia durar um ano de pré-operatório durou cinco anos. Eu fiquei cinco anos sem tocar saxofone. E foi uma fase assim que, é, nossa, demais. eu olhava o sax assim no guarda-roupa, eu querendo tocar e não podia tocar. Só que, o que acontece? Eu acredito numa frase que ela é fundamental, que é, toda crise é uma oportunidade. Toda crise é uma oportunidade. Eu acredito muito nisso. E quando eu parei de tocar saxofone, eu fui mais para o piano, comecei a tocar um pouquinho de flauta, e comecei a desenvolver pilares que eu não desenvolvi antes, que foi o pilar, vou mostrar para vocês aqui, olhem. No pré-operatório, eu comecei a ser mais curioso, porque eu não ficava com aquela coisa louca de ficar estudando, 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 tocando, eu aqueitei mais, então eu fiquei mais curioso, e aumentou em mim um pilar que não tinha antes, que era a criatividade. Eu comecei a compor coisa que eu não fazia antes. Então, gente, olha até aí, olha os pilares que a gente desenvolveu durante o percurso. Sonoridade, técnica, repertório, improvisação, curiosidade e criatividade. Até aí tem seis. E aí, olha o que aconteceu. Acho que a próxima imagem... Só te interrompo. São fases, né, professor? Total. Fases. Todos temos. Fases. Você está vendo que são etapas, a gente começou, a primeira etapa, estudo, depois da pausa, o interesse, a curiosidade, a coisa vem acontecendo, né? Eu acho que isso é comum entre todos nós, né? Todos nós. Todos nós temos fases, e é bom nós ficarmos atentos às fases e não desmerecer nenhuma. Toda fase, ela tem um aprendizado ali que pode virar o jogo da sua vida. Eu te falo que se eu não tivesse esse pré-operatório, meu Deus, assim, eu seria um outro tipo de músico, um outro tipo de músico. Isso me impactou demais. Eu fiquei um cara muito mais curioso e muito mais criativo nessa época de pré-operatório. Foram cinco anos, cinco anos, que eu fiquei sem tocar saxofone. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu só aceitar essa pessoa aqui. Vou mostrar pra vocês uma imagem que tira as crianças da sala. Mas vocês são mais adultos, eu posso mostrar. Olha aí, ó. Eu com 24 anos fiz a cirurgia. Olha que maravilha. Desloquei o céu da boca, coloquei pra frente, cortei o maxilar e coloquei pra trás. Eu não, né? O médico. E aí eu fiquei três meses de boca fechada. Eu não podia falar só alimentando por um canudinho. Hoje em dia não existe isso mais. Quem faz a cirurgia não amarra mais o dente. Nessa época, em 2010, há dez anos atrás, tinha isso. Amarrava os dentes assim no aparelho e eu ficava totalmente de boca fechada se alimentando por um canudinho. E aí eu comunicava só com anotações. Pedia alguma coisa, anotava. E nesses três meses foi que eu falei assim, gente, eu vou voltar a tocar saxofone depois que eu tirar essas amarrações. O que eu vou fazer? Tenho que escrever algum projeto. Isso era 2010. Eu falei assim, aqui em Santos Dumont tinha um grupo de choro que se chamava Carinhoso. Eu falei, poxa, esse grupo não existe mais. Eu vou escrever um projeto relacionado ao chorinho. E aí eu falei assim, quem que eu vou chamar? Aí eu listei alguns alunos meus. eu falei, onde é que a gente vai tocar? Aí eu falei, tem que ser num lugar que passe muitas pessoas e que seja constante, que tenha várias classes sociais, várias idades. Aí eu pensei na feira. Eu falei assim, eu vou colocar uma roda de choro na feira de Santos Dumont aqui, aos domingos. E, dito feito, foi esse aqui. 2011 foi o recrutamento. Eu chamei cada um deles aí, tem a fotinha em caricatura deles. em 2012, a gente lançou o Feira com Choro. Eu já tinha tirado as amarrações e eu comecei, voltei a tocar saxofone, olha aí, tem cenas aí do Feira com Choro, que é um projeto, e depois disso muita coisa surgiu. Nesse projeto, Feira com Choro, é que eu descobri o sétimo pilar, que aí fechou todos os pilares que eu acho que são fundamentais para a evolução de um músico, que olha qual que é. O último aí, pós-operatório, que foi depois que eu comecei com esse projeto, me deu a percepção e a necessidade da interação, interação com o público. Eu fiquei muito mais próximo das pessoas, porque a gente tocava ali, a feira, já viram como é que é, né? Passa muita gente, a gente vendo a gente tocar de tudo quanto é lugar, a gente tocando, criança chegando, foi assim, uma loucura. e eu observei que é crucial para o músico ter interação. Por quê? Esse é o sétimo, a gente fecha os sete pilares. Não adianta o músico ter sonoridade, um som lindo, uma técnica em cima, ele tocar 200 músicas, não adianta ele improvisar muito, ser curioso, ser uma enciclopédia ambulante, ser criativo, ter várias composições, se ele tem tudo isso, mas fica preso dentro de quatro paredes. do quarto dele. A música que ele tem, que é um, algo fantástico, não sai do quarto, não sai, às vezes, da sala de aula, ele não coloca a música para o mundo. Quando a gente fala em interação, dentro dessa metodologia, é entre vários tipos, vários aspectos. Você tocando para amigos, você tocando para uma plateia mínima, você tendo um grupo, você produzindo o seu show, você até ser interativo com a sua rede social, ou seja, ainda mais nos dias de hoje, marketing digital. Então, ser muito amplo. Por isso que eu falo que os sete pilares são fundamentais para o músico contemporâneo, porque a gente vive uma outra época, uma outra época, com novas ferramentas, outras ferramentas. Então, gente, aí vocês descobriram os sete pilares. sonoridade técnica, repertório, improvisação, curiosidade, criatividade e interação. Para qualquer instrumento, para qualquer nível, independente do nível que vocês estiverem, se vocês são professores, está no nível intermediário, está muito básico. Estes sete pilares, se vocês começarem a estudar dessa forma, o negócio expande, viu? Vamos seguindo. Então, memorizaram ou anotaram? Deixa eu ver vocês aqui. Tem gente pedindo para entrar. Até aqui tudo ok? Sete pilares entenderam? Gente, alguém, por favor, fale comigo. Eu gosto de interação. Interação. Sim, está entendido. Está entendido. Ok, tudo em tudo. Maravilha. Eu não estou lendo o chat, mas vocês podem... Tiagão, beleza? Estamos aí de presente, Tiagão, beleza? Quem que é? Fala. Fala. É o Marcelo, de Rio Branco, seu aluno. Marcelo! O Marcelo foi um dos alunos do curso Desafio dos Sete Pilares. Marcelo, depois você pode falar para eles o que é esse curso, viu? Porque aí já temos um aluno aí, ó. Vamos lá, deixa eu seguir. Gente, tem gente mais entrando aqui. Maravilha. Vamos lá. Podem seguir? Vamos lá. Ó, metodologia dos Sete Pilares. O que que eu percebo que as pessoas têm de crenças limitantes na hora que vai estudar ou até antes de pegar o instrumento? Isso eu falo de ver os alunos me compartilhando isso, compartilhando esses tipos de frase. Vou falar para vocês, ó. Tempo para estudar. Tem gente que fala que não tem tempo para estudar. Esse tipo de frase eu corto dos alunos na hora. esse negócio de não tenho tempo para estudar não existe. Não existe. Não tem a prioridade, porque tempo todo mundo tem. Todo mundo tem tempo. As mesmas 24 horas que eu tenho, um cara também tem, só que as prioridades são outras. Ah, Tiago, eu não tenho oito horas para estudar, eu não tenho cinco horas para estudar, eu não tenho três horas para estudar. mas você tem 30 minutos para estudar? Se você estudar 30 minutos de forma organizada é a mesma coisa do que você estudar três horas totalmente desorganizado. Só pegando, tocando uma música, fazendo uma escalinha ali. Isso é muito sério, gente, é muito sério. Tem que cortar essa frase, não tenho tempo para estudar. Quando os alunos chegam assim e falam ah, professor, essa semana eu não tive tempo para estudar. Eu já logo direciono ele para uma outra frase. que é professor, essa semana não foi prioridade de tocar o saxofone. E aí a visão de tempo muda totalmente. Essa é uma crença limitante. Você sempre achar que você não tem tempo para estudar. Não existe isso. Vamos lá? O estudo da música tem que começar cedo. Crença é limitante também. Não existe isso. Não tem idade para iniciar um curso de música. dentre esses saxofonistas que eu entrevistei, geralmente, gente, por base, saxofonistas extremamente bem sucedidos começaram ali por volta de cinco anos, seis anos, oito anos, o máximo. E quando uma pessoa fala que o estudo da música tem que começar cedo, é uma crença muito limitante. Porque dentre esses saxofonistas grandes que eu entrevistei, muitos começaram ali com vinte e dois anos, vinte e cinco anos, vinte e oito anos. Então, imagina ele com vinte e cinco anos, nunca tocou saxofone, e fala assim, ah, não, para tocar saxofone eu tinha que começar a tocar quando eu tivesse oito anos. Se ele tivesse essa crença nessa época, ele não ia pegar o saxofone e não ia ser uma referência no saxofone brasileiro. eu não vou citar um porque não é só um, são vários que começaram acima dos vinte anos e é referência no instrumento no Brasil. Mas se tivesse essa crença limitante, ele nem pegaria no instrumento. Próxima, não nasci para a música. Isso não existe tanto ainda. Vocês já ouviram falar isso, né? Muito. Não nasci para a música, totalmente limitante isso. Ah, tá, estudo todos os dias e sinto que não saia do lugar. Isso eu escuto muito, principalmente dos alunos que entram no curso, principalmente. É porque falta ali alinhar a organização dos estudos para deixar um pouco mais focado. Porque se estudar todos os dias, com certeza você vai perceber que está saindo do lugar. Com certeza, total. Olha, só toco de ouvido, essa crença limitante é demais, só toco de ouvido, não consigo como partitura. Tem muitos músicos que saem de bandas de música que entram assim na aula e falam, olha, aqueles dobrados eu toco tudo, mas toco tudo de ouvido, mas se botar a partitura na minha frente eu não toco. É uma crença limitante também. Com o estudo você pode adquirir a prática da leitura da partitura. E tem o inverso, olha aí, só toco com partitura, não consigo tocar de ouvido. Crença limitante. Tudo é exercício. É. Tudo é exercício, é exercitar. O músculo do ouvido, essa coisa da percepção de ter um ouvido apurado, é um músculo que se você não exercitar, você não vai ter. Tem gente que tem com mais facilidade, que já nasceu com essa facilidade, mas se você não tem essa facilidade, se você falar que só toca por partitura e não consegue tocar de ouvido, é uma crença muito limitante. Aí eu pergunto, quantas horas durante toda a sua vida como músico, você treinou a sua percepção em tocar realmente de ouvido. E se você fizer uma alta análise, você vai ver que não foram tantas horas assim. Entende? A gente fala isso, desculpa que interromper, pode falar à vontade. Esse assunto aí, olha, quando você mencionou que participou da banda, que estava numa banda X, Y e tudo mais, que cresceu muito, eu acredito que todo músico, principalmente esses de academia, eles teriam que ter uma obrigação de tocar numa banda para exercitar essa parte de ouvido, de improvisação, que foi dado na faculdade, mas a faculdade é muito técnica, aquela coisa, a gente, rapaz, a hora que você tocar numa boteca, que o povo gritando à sua frente é outro tipo de empolgação. Tocando em boteca, você vai tocar, exercitar aquilo que você estudou na academia, tocar num restaurante, numa alta classe, tocar os MPB da vida num outro tipo de restaurante, tocar erudito, te obriga a exercitar justamente isso que o senhor está falando aí. Exatamente. Essas suas palavras eu assino embaixo e eu estou concordando com tudo. Beleza, vou parar. Maravilha. Obrigado pela participação. Gente, é muito sério isso. E você citou as bandas, tem duas incubadoras de músicos que são excelentes para potencializar ali a vida prática do músico, que uma, são bandas civis de música, são bandas de música, e dois, são as igrejas. O que a igreja forma músico, assim, prático, é fora do comum, porque ali eles têm que tocar na raça, porque você pega o seu instrumento ali, o cantor começa a cantar, não te falou o tom, você tem que ir ali e às vezes dá muita nota na trave nos primeiros dias, quando você está um mês tocando ali na igreja, você já vai começar a ficar mais esperto, quando vem um anto tocando, o cantor começa, você já pega o tom, já vai. Então, assim, são dois lugares que formam músicos com músicos práticos, alguém acho que com o microfone aberto. Só eu, Tiago, eu lhe pedi isso. É a banda, pode falar, é a banda e a igreja. Eu, mas o Alexandre, nós trabalhamos juntos, tocamos juntos, né? E quando você fala dessa questão de, o Alexandre estava falando que você tem que enfrentar a noite para aprender, eu recordo que eu comecei, a primeira vez que eu vi guitarra na minha vida, eu estava com uns 25 anos e aquilo me empolgou muito. E eu comecei a tocar um violãozinho em dó maior e eu só sabia dó maior e ré e lá e acabei entrando para uma banda, né? E lá nessa banda eu fui obrigado a pegar tudo quanto era tipo de música, né? Mas eu ralava para caramba, aquilo ali eu fazia daquilo ali a minha vida. Então eu estudava cinco horas por dia, só que eu sou muito curioso. Eu não gosto, eu gosto de estudar por parte, porque fica mais fácil quando você faz a análise, por exemplo, vamos supor que você vai querer estudar harmonia. Então não adianta você querer estudar harmonia em um todo, você vai estudar harmonia por parte, por passagem, por dominante, secundário, individual, sei lá, o que você quiser. E com isso acabei desenvolvendo isso. Mas foi na marra, só que naquele tempo a gente não tinha internet, ninguém ensinava, então você aprendia e ouvia por aquelas fitas cassete, tinha que tirar a música pelaquela fitas cassete, lembra, Alexandre? Então, assim, isso é a determinação. Eu acho que a música também, como você disse, ah, não deu para me estudar, não, você não quis estudar, não era prioridade, porque quando quer a gente chega lá. Eu estou falando por mim, fui para a faculdade aos 43, formei aos 45, me estou firmei, estou estudando até hoje, até hoje eu estudo, né? Era só essa participação que eu queria falar para você da questão de ter, tem que ter objetivo estudar, não importa as dificuldades, que máximo, que máximo. Foi meu professor. Olha só, que máximo, gente, tem uma música do Chico César que fala assim, caminho se conhece andando, então, não adianta, tem que andar mesmo, é jornada, nós estamos numa jornada, e essa coisa do estudo é eterno, música eternamente. Vamos seguindo. Então, eu só toco com partitura, não consigo de ouvir, é crença ilimitante. Vamos lá. Seguindo. Olha, estudando de forma consciente, eficiente, prazerosa. Lembra do CEP que eu falei lá no início? É isso aí, ó. Consciência, eficiência e prazer. Tiago, me explica isso, por que tem que ser consciente? Olha só, é um ciclo, é um ciclo. Você ser consciente, você inicia consciente, você pega essa consciência sua de onde você quer chegar, você faz aquilo virar eficiência, ou seja, você estuda eficientemente bem. E aí você parte pro prazer. Por que que tem o prazer ali, Tiago? Porque é o prazer que vai te dar um impulso de você voltar no ciclo, pra voltar a estudar consciente, eficiente, o prazer. O prazer é a vólvula que te dá o entusiasmo pra iniciar novamente no dia seguinte, pra iniciar novamente na semana seguinte, pra dar continuidade nos estudos organizados, o mês, mês após mês, anos após anos. Esse prazer aí, eu vou explicar como que faz isso. Não sei se vai dar tempo de explicar tudo aqui hoje, porque é assim, é uma metodologia, parece que é simples, ela é simples, porém não é tão fácil, porque ela tem os pilares, mas como utilizá-los, que é o grande segredo de tudo isso, né? A gente precisava de umas cinco horas, no mínimo, pra gente falar disso. Então, ó, consciente, objetivo e meta. Se vocês estão anotando, anote isso aqui, ó. Consciente, estudar consciente, ter objetivo e meta, que eu vou voltar pra vocês aqui, que eu quero falar olhando pra vocês. Anotaram? Objetivo e meta. Gente, é absurdo, absurdo, pronto, é absurdo a quantidade de pessoas que estão estudando música, mas não sabem onde quer chegar. É absurdo. Elas não têm a noção de onde quer chegar. E aí você para e pensa assim, você está no seu quarto dedicando seu tempo de vida. É o bem mais precioso que nós temos, qual que é? É o tempo. É o tempo. Você está dedicando seu tempo de vida a exercícios e repertórios, mas sem ter clareza de aonde você quer chegar, de onde você quer ir, de onde você vai estar daqui a dez anos. Muita gente não tem essa clareza. E isso é o primeiro passo pra gente organizar os estudos. Tem uma, um trecho do Alice no Pai das Maravilhas. Vocês já assistiram? que a Alice chega num monte de encruzilhada assim, o gato pergunta pra ela, aonde você quer ir? Ela falou assim, não importa aonde eu quero ir, tanto faz. Qual o caminho que vai me levar? Aí ele fala pra ela assim, também não importa, pra você tanto faz, qualquer caminho que você pegar vai te levar a algum lugar. Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. isso é um vilão pra gente, pra nós músicos. Se a gente tá estudando música e a gente não tem, não sabe onde que a gente quer chegar daqui a cinco anos, a gente não tem planos de longo prazo, não é que a gente tem que chegar, porque a vida é muito maluca. A vida é louca. Você, você, é, traça um plano pra chegar aqui. Vocês estão me vendo ou tá vendo sua tela? Alguém me fala. vocês estão me vendo, vendo meu rosto? Sim. Só a tela. Ah, então tá ótimo. Só a tela? Estamos vendo sim. Eu estou vendo. Tá, ok, eu vou fechar aqui um pouquinho, que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Só pra vocês me verem. Aí, melhorou? Vocês estão me vendo bem agora? Positivo. Positivo. Ah, beleza. Desculpa, gente, porque eu tenho que ter esse feedback. Maravilha. Às vezes a gente traça um objetivo e a vida nos leva pra outro. Mas a gente tem que ter um objetivo pra onde quer chegar. Não existe estudar sem ter objetivo. Olha que louco isso. Imagina você que no fundo, isso é um exercício até de autoconhecimento, porque às vezes você está estudando jazz, 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 e na verdade no fundo a sua paixão e sua raiz é de choro. Entende? Ou às vezes você está estudando música clássica, música clássica, música clássica, música clássica, e a sua raiz, às vezes, é música regional. Acho que todos nós passamos... Eu não estou falando que... Eu não estou falando que uma coisa não ajuda a outra, não tem nada disso. Eu até aconselho, dentro da metodologia, estudar vários estilos, porque os estilos, eles desagam na sua musicalidade, mas você tem que ter um foco. E esse foco, ele tem que ser traçado com o autoconhecimento. Eu já vi vários alunos chegarem na minha sala e falarem assim, eu quero ser músico militar. E quando eu bato papo de uma hora com eles, eu sei que eles não têm perfil nenhum de ser músico militar. Mas por que eles querem ser músico militar? Porque o primo é, porque a mãe falou que tinha que ser, porque a banda, todo mundo da banda vai ser militar. E às vezes a gente vê uma característica no aluno que é de didática, que é um aluno que adora explicar as coisas. Então, assim, a nossa posição de lecionar é muito delicada, porque a gente lida com seres humanos e universos totalmente diferentes. Cada aluno que chega é um universo diferente. Então, você ajudar o aluno a ter clareza do que quer é primordial. E para organizar os estudos, o primeiro passo é ter essa clareza. Deixa eu continuar compartilhando aqui. Estão me acompanhando até aí, gente? Está tudo certo aí? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui mais um pouquinho a tela para a gente seguir. Então, a primeira coisa, a consciência. Tem que ter consciência. Tem que ser consciente. Ó, consciente. A segunda coisa, não adianta você saber onde quer chegar se você não tem um veículo que te leve lá. Ou seja, um veículo eficiente. Ah, eu quero ir para a França, mas eu tenho um Fusca. Você pode chegar na França, né? Pegar um barco, né? Colocar o Fusca no barco. Mas vai ser mais eficiente se você for de avião. Né? Quero ir para a Lua. E você tem um avião. E aí? Então, assim, quero ir para a Juiz de Fora, que é aqui do lado. O meu carro me atende. A minha bicicleta vai ser um pouquinho mais desafiador. Se eu for a pé, vai ser mais desafiador ainda. Se eu for de avião, não tem nem necessidade, né? Dois minutos eu chego lá. Mas você ter o veículo depois da meta, do objetivo e da meta, é crucial. É crucial. Então, como que se faz o movimento eficiente? Você tendo uma metodologia e um plano de estudos. É isso. Metodologia e plano de estudos. Pode anotar aí. E aí, quando você entra ali naquela região de prazer, do prazer, a cada conquista, você tem que se dar um prazer. Deixa eu olhar vocês aqui. Isso a gente fala muito no curso. Sempre quando você conquista algo, você se dá um prazer. E esse prazer é diferente de pessoa para pessoa, porque cada pessoa gosta de alguma coisa. Vou falar particularmente eu. Eu. Quando eu conquisto uma meta minha, porque tem uma diferença de objetivo e meta, né? Olha lá. Consciente. Objetivo mais meta. Você sabe qual que é a diferença de objetivo e meta? Se alguém quiser falar aí, pode arriscar. Qual é a diferença de objetivo e meta? Pode arriscar, gente. Improvisem. Sem medo de errar. Eu não sei qual é a diferença, mas para você alcançar uma meta, você pode ter vários objetivos. Para mim, alcançar uma meta, eu posso ter vários objetivos? Eu pensei diferente. É o contrário. Você tem um objetivo e você vai usar uma meta. Exatamente. Exatamente. É isso. O objetivo é onde eu quero chegar. as metas são os passos diários que eu tenho que fazer para me chegar nesse objetivo. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com música, mas só para vocês saírem um pouco desse universo musical para a gente ter uma noção de mundo. Não é o meu caso, porque eu sou bem magrinho, mas às vezes eu quero perder 20 quilos. Esse é o meu objetivo. Até o final do ano que vem, não, acho que é muito. Até um carnaval, que não vai ter carnaval. Mas eu quero perder 20 quilos. Meu objetivo é perder 20 quilos. Quais são as metas? Eu perder, no mínimo, 2 quilos por semana. Então, quando eu cumpro uma semana e eu conseguir perder 2 quilos, eu venci uma meta. E aí vai entrar outra semana, eu tenho que cumprir mais uma meta. A soma de metas concluídas faz você chegar aonde? No objetivo. E aí, quando eu mostro isso aqui, gente, que é muito sério, ser consciente é você ter um objetivo e, tendo o objetivo, você traça as suas metas. Vai traçando todas as suas metas e, diariamente, através da metodologia e do plano de estudos, eficiente, você vai conquistando as suas metas. Uma meta por semana, por exemplo. Uma meta diária ou uma meta mensal. Você vai conquistando essas metas. E aí, cada meta que você conquista, você lhe dá um prazer. E eu vou falar para vocês o que é isso. Ali, olha, cada conquista, uma recompensa. Eu, por exemplo, a cada meta que eu bato, que eu estipulo metas para mim, nos meus estudos musicais, eu me dou um presente. Quando eu encerrei 50 saxofonistas, a minha meta era 50 saxofonistas entrevistados. Quando eu concluí que foi semana passada, eu pedi à minha esposa para fazer um pudim de leite condensado para mim, que eu adoro pudim de leite condensado. Pode parecer... Tem gente até rindo aqui. Pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira. Olha, quando eu comi, quando você come, no meu caso, o pudim que eu escolhi, e eu estou comendo, lembrando de que eu estou tendo aquele momento de prazer porque eu conquistei aquela meta, o meu subconsciente está falando para mim que quanto mais metas eu bater, mais recompensas eu terei. E aí, essas recompensas podem ser passar um fim de semana na praia, que agora não está podendo, passar um fim de semana no campo, assistir um filme, passar uma tarde comendo sorvete, assistindo série. Quando você estiver naquele momento de recompensa, você sempre faz aquele movimento de eu estou aqui porque eu conquistei isso. E curta aquele prazer, aquele momento. Gente, isso é poderosíssimo. Anotem isso, por favor. Isso é poderosíssimo. Vocês já ouviram falar assim, ah, eu comecei a estudar, estudei 15 dias, um mês e desanimei depois. Quem nunca ouviu isso de um aluno? Quem nunca já passou por isso? O que faz a gente voltar no ciclo, a consistência, da eficiência, é o prazer. E aí vira isso, uma bola de neve. Estudo consciente, estudo eficiente, e te dá uma recompensa. Consistente, eficiência e prazer. É o CEP. É o CEP, que curiosamente o CEP te direciona para algum lugar, te leva de um ponto A para um lado B. Entenderam isso, gente? É, eu me presentei com um chope. Isso é poderosíssimo. O chope é um presente. Entende? Então, assim, cada um terá presentes pessoais. E às vezes, quer ver, abrem três falas de algo que vocês se presenteariam quando vocês baterem alguma meta. de vocês. Três pessoas falem. Ah, eu me presentearei com isso. Só falar isso. Vamos lá. Gente, vocês... Não é possível. Ninguém quer ganhar nada? Chope, uai. Chope, pronto. Um quer ganhar chope. Outra pessoa. São três. Eu quero três presentes aí. O pessoal está falando no chat. O pessoal falou ir a uma churrascaria. Ah, no chat? E viagem. Olha aqui, ó. Açaí. Agora, obrigado, mano. Eu nem antelei para o chat. Açaí, viagem, ir na churrascaria. Ouro. Tem gente que quer ganhar ouro. Cada meta... Poxa, eu queria bater meta todo dia para me ganhar ouro. Passar uma... Isso é poderoso. Às vezes, você está numa correria doida, e você fala assim, não, eu estou aqui perdendo meu tempo de sono aqui para me conquistar essa meta, mas quando eu conquistar essa meta, eu vou deitar no sofá. E aí, quando você deitar no sofá, você fala, eu estou me dando esse prazer porque eu conquistei essa meta. E aí, olha que louco isso. Tira uma coisa que a gente sempre tem. Quando a gente está descansando, a gente fica culpado da gente não estar sendo produtivo. Às vezes, a gente quer descansar, a gente fica sentado assim, e fala assim, pô, não poderia estar estudando, poderia estar fazendo uma coisa, e você acaba que você nem estuda e nem curte aquele momento de descanso. Fica uma pessoa entre o meio e o termo. Entende? Então, esse movimento de trabalhar duro, a metodologia dos sete pilares, gente, não é mágica, não é atalho. É uma metodologia de trabalho duro, só que bem organizado. Quando você trabalha duro, consciente, eficiente, e lhe dá o prazer, quando você sente aquele prazer, você não se sente culpado. Você come açaí à vontade, você recebe ouro à vontade, você deita no sofá à vontade, tem gente até que tem problema em receber ouro, né? Poxa, eu estou recebendo ouro, às vezes eu não mereço, muito dinheiro para mim, mas não, eu mereço, eu consegui fazer aquela escala menor, melódica, que eu não estava conseguindo fazer, eu mereço esse ouro, 18 quilates. Entende, gente? Então é isso, esse é o movimento, é uma coisa, assim, muito poderosa, muito poderosa. Existe uma tabela, gratuitamente para baixar, vocês podem baixar no meu site, eu vou deixar os endereços todos para vocês. De segunda a domingo, você coloca os dias que você vai estudar, e lá tem sonoridade, técnica, repertório, improvisação, curiosidade, criatividade, interação. Você vai colocando o que você quer bater, o que você vai estudando diariamente. É uma tabela semanal, você imprime quatro, e você tem um mês de estudo ali. Isso é mágico. Ah, Tiago, eu estudo na cabeça, eu já sei os métodos que eu tenho. Não é assim que funciona. Não é assim. O papel e a caneta têm o poder de colocar você ancorado no chão, pé no chão. E sempre quando você entrar no seu quarto para estudar, a tabela vai estar lá e falando o que você vai ter que estudar naquele dia. Ela é tipo um professor seu. E aí você fala, caramba, eu só vou conseguir comer esse pudim se eu fizer essa escala de tons inteiros aqui. Nossa, mas que está difícil para caramba. Mas quando você consegue, você come o pudim. É simples, gente. A vida é simples, porém não fácil. Então, vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Me falei, alguém aí. Quanto tempo eu tenho? Só para eu querer falar mais alguma coisa, porque no mais é isso. Tenho mais uma coisinha para eu falar para vocês. Mas quanto tempo ainda eu tenho? Quem está na organização aí? Já passou o tempo? Nem sei. Deixa eu ver a hora. Quatro horas agora. Quem está na organização? Amanda, me ajuda. São quatro horas. A gente tem, inclusive, a apresentação dos alunos dos conservatórios agora, do conservatório de vídeo de fora. Que maravilha. Então é isso. Foi bom falar com vocês. Gente, está ótimo. A metodologia dos sete pilares, vocês podem consumir ela no meu Instagram. E eu arquivei todos os conteúdos, porque eu vou editar todas as lives, tudo novamente. Mas eu vou deixar o endereço no chat aqui. Pode? Pode, gente? Ó, primeiro meu Instagram. Pode, e vale a pena, hein, galera? Ah, tá, o Marcelo está aí. Marcelo, enquanto eu escrevo meus endereços aqui, o Marcelo foi aluno, não sei se foi da segunda turma do curso Desafio dos Sete Pilares. É uma imersão de 21 dias que o aluno fica para reprogramar a organização dos estudos musicais. Marcelo, fala aí a sua experiência sobre o curso. Boa tarde, amigos. Amanna, saudade. Como é que está aí, galera? É o seguinte, esse curso do Tiago aí é divisor de águas mesmo. Vocês podem fazer à vontade, podem entrar de cabeça mesmo, porque a organização é perfeita. E cada vez que vocês organizam mais, a coisa flui de um jeito melhor. E o Tiago colocou lá tudo mastigadinho para a gente. São 21 dias e, assim, compensa demais, tá, galera? É fabuloso. O curso está fechado agora, eu abro. A turma, a quinta turma formou, acho que segunda-feira agora. A próxima turma, que é a última turma que a gente vai abrir, vai ser no dia 27, e vai ser um dia só de inscrição, porque dia 27 é dia da Black Friday. E vai ter um descontarço do curso. Então, a gente vai abrir relâmpago, vão ser 24 horas só de inscrição, a gente abre e fecha, porque é a última turma do ano. Então, se vocês quiserem conhecer mais, pode consumir o conteúdo à vontade, aonde que vocês... A gente tem um e-book gratuito para baixar, vocês podem baixar, tem tudo no meu Instagram. Estou colocando aqui, ó, Instagram, site e e-mail, tá? Ó, Tiago... Agora, alguém me fala aí o que vocês acharam para a gente encerrar? O pessoal está falando no chat, Tiago. Poxa, no chat. Tá. Mila! Poxa, Mila é violinista, ela. Adorou. Denise, obrigado. Esther, França. Jussara Flauzino. Ia... Iaia. Ótimo. Maria Helena, Vânia Maria, Amana, Amana, Daniel Moreira, gente. Poxa, muita gente. Oi. Tiago. Onde você pôs seus contatos? Vou colocar agora. Onde você pôs seus contatos? Ah, o que o chatinho colocou? No chat. Vou mandar agora. Um, dois, três e... Foi. Tá tudo aí. O Instagram, o site e o e-mail. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar. Gente, metodologia dos sete pilares. Vale a pena ter uma atenção para a gente, para os alunos, para a gente que quer realmente ver que a gente consegue evoluir de uma forma mais eficiente, viu? No mais, vocês têm, acho que agora, uma apresentação, nove horas, 91 pessoas aqui. Obrigado, viu? Quase 100. Achei que era só 30. Eram 30. Mas está ótimo. Maravilha, gente. Obrigado de coração. Espero esbarrar com vocês aí em algum momento aí da nossa jornada musical. Ok? Forte abraço. Obrigado. Oi, pode falar. Disponibiliza esse PowerPoint para a gente. Manda isso por e-mail, pode ser? Mando. Eu mando para o Giordani, né? Que o Giordani tem o e-mail de todo mundo, né? Tá, pode ser. Eu mando para o Giordani. Não é? Aí ele dispara para todo mundo. Muito obrigada, viu? Valeu. Obrigada demais. Obrigado, gente. Professor, tem certificado? Oi. Tem certificado? Acho que tem, Giordani. Tem sim, né, gente? Acho que tem sim, claro. O certificado está aí no chat. Tem certificado. Está em endereço no chat aí. Estou pronto na hora. Aline, aí. Aline, copia e cola aí, ó. Porque eu caí uma hora, perdi o link. Ah, obrigado. O certificado está aí. Obrigado, gente. Boa tarde, obrigada. Professor, obrigado. Aline Cristina, obrigado. Miriam Costa, obrigado. Vânia Maria, Flávio Dionísio. Maria Valdenoura, obrigado. Sirlene, obrigado. Gente, vocês são demais, viu? Já. Demais mesmo. Oi. Se quiser aproveitar para convidar o pessoal para assistir o recital dos alunos do Conservatório de Rio de Fora, que está acontecendo já. Tem uma novidade para falar com vocês. Tem um recital acontecendo agora dos alunos do conservatório. Como é que faz para entrar, mano? É só ir no YouTube do Encontro dos Conservatórios de Minas Gerais. Já está rolando lá. Maravilha. Vamos para lá, gente. Obrigada, Tchau. Parabéns. Forte abraço para vocês. Obrigado, viu? Avante. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.